Moça, moça Não tenho nada pra dar Não sei se você ouviu Eu tô indo pro mercado E você já tá com coisas aí E ó, detalhe Desenvolta do meu carro que você vai sujar Eu tô ali Eu tô ali Eu tô ali Eu tô ali O que aconteceu com você? Onde você tava, minha irmã? Onde você tava? Onde você tava procurando você? Tô com tudo Parece essas casas aqui Onde será que eu tô? Ai, meu Deus do céu Eu não acho Tô tão cansada Ai, não tô cansando Mais canseira Eu não sei Eu não entendo esses números Eu não sei Tô com sono já Oi, amor Não, tô chegando Sim, não Pode ficar tranquilo Tá Passar no mercado? Pegar aquelas coisinhas Que você gosta, né? Tá bom Não É cada uma que me aparece Moça Moça Não tenho nada pra dar Não sei se você ouviu Eu tô indo pro mercado E você já tá com coisas aí E ó, detalhe Desenvolta do meu carro que você vai sujar Você não viu que eu acabei de mandar lavar o carro? Ai, desculpa Foi... Não, eu não tô suja Não, você tá limpinha Olha aqui Eu não tenho nada pra dar Não Você quer moedinha? Eu não quero Eu não tô pedindo nada, não Eu fui no mercado Não tô pedindo Então, pra que você tá encostada no meu carro? Ó, moça Sabe o que que é? Eu saí Meu irmão pediu pra eu ir no mercado Buscar umas coisinhas Eu não sei quanto tempo que já faz Por causa que... Tô cansada Vai, desenrola O que você quer? Eu quero... Você deixa... Você não liga pra mim aqui, ó Eu ando com esse papel Ele diz qualquer coisa pra ligar aqui, ó Eu conheço bem, seu tipinho Você quer que... Ó, não vou nem pegar nesse papel Eu tô só no lojo Você quer que eu pegue o meu telefone Fazer uma ligação nesse número e dar pra você? Eu conheço, seu tipinho Você quer, ó Né? Passar a mão no meu celular Ó, sai daqui Sai daqui que eu tô indo Não, moça Não é isso Ah, minha filha Não me atrasa Vai, sai, sai Eu não quero você aqui na frente da minha casa mais, tá? E não encosta no meu carro Ai, que saco Me falaram que esse bairro era bom Bom da onde, né? Cada uma Ah, não tô aguentando Vou ficar aqui mesmo Até alguém resolver me ajudar Não acredito que você está sentada na frente da minha casa até agora Ah, me poupe, né? Você passou o dia todo aqui Eu saí cedo, tô voltando agora E você tá aqui Eu já não falei pra você que eu não vou fazer essa ligação pra você? Suma daqui Ai, moça Sabe o que que eu vou fazer? Deixa eu te pegar aqui um pouco É só porque eu tô muito cansada Eu tô cansada, cansada Eu não vou mexer Eu nem chego perto do seu carro Querida, isso aqui é um bairro bom Eu vou chamar as autoridades pra vocês Quer que eu faça uma ligação? Vocês já sabem onde você vai parar, né? Daí, né? Mas eu só preciso que ligue aqui pra mim, ó Cristo Suma daqui Vai, 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 vai Eu vou ter que mandar desinfetar essa calçada Vai, vai, vai Desce Ó, eu acho que aí pra baixo Deve ter umas encruzilhadas Vai lá Vai lá, pede pra alguém pra ligar pra você Meu Deus Vai, sai Sai, sai, sai O meu me apareça mais aqui Você tá me ouvindo? Conversinha Que se perdeu Ah, eu não aguento mais andar e procurar o Antony Por que que ninguém quer me ajudar? Só ligar aqui Ele falou que se eu me perdesse Era só ligar Antony, cadê você, Antony? Antony Quem sabe ele me escuta? Quem sabe ele me escuta? Ai, mas eu tô cansada Eu vou deitar Eu tô cansada Eu tô cansada Cadê o Antony? Eu vou deitar Eu não aguento mais procurar o Antony Eu não aguento mais Eu não aguento Eu não aguento mais procurar o Antony Eu não aguento mais Eu vou deitar Claro que alguém me ajudar Antony, cadê você, Antony? Antony Oi Oi Isso É, eu tô aguardando aqui no ponto de ônibus Já terminou a lavagem? Eu pedi completa, né? É, porque, ai, eu tô com um probleminha lá no meu bairro Essas pessoas andarilhas que ficam se encostando no meu carro Tá, cinco minutinhos? Ah, tá bom, eu aguardo Tá, tchau O quê? Desaparecida há três dias Mil reais e recompensa? Ah, eu não posso acreditar Que é aquela doida que faz dois dias que tá no meu portão É, mil reais já me ajuda bem Quer saber? Eu vou levar isso daqui E eu vou ganhar esses mil reais hoje Na maciota Cadê? Deixa eu ligar pra ele Vem o quanto antes Tô dando cachorro postal Mas já deve tá vindo Mil reais assim Já garanto meu salão de cabeleireiro Minhas unhas e minha massagem É hoje Estou bem feliz Dois dias aqui na frente do meu portão Agora que eu Encontro isso A bonita sai daqui Ai meu Deus, onde foi parar? Mas daqui a pouco ela volta com certeza Hoje eu ganho esse dinheiro fácil Moça Oi Tá tudo bem? Ai moça, que bom que você parou Que ninguém para, moça Você tem alguma coisa? Você tá passando mal? Eu tô perdida Sabe? Eu não sei quanto tempo faz Eu saí pra comprar Um negócio que meu irmão te viu Eu não tinha no mercadinho que eu sempre vou Eu fui no outro Mas eu não mostro minha casa Eu ando com esse aqui Pra ligar pra ele Você não pode ligar? Ninguém liga pra mim Se me achar Se me achar Se me achar, por favor Ligar nesse número Antony Antony, meu irmão É meu irmãozinho Chama Antony Eu peço pra todo mundo Mas ninguém quer fazer isso Pera aí Se liga pra mim Liga Antony Alô? Qual que é a Paula? Antony? Tudo bem, Antony? Antony, aqui quem tá falando É a Sarah É... É eu, Antony Eu acho que a sua irmã tá perdida Isso, ela tá bem desesperada Você quer vir buscar ela? Eu não tenho como levar ela Eu tô até... Tô na praça, Antony Eu vou passar o endereço pra você Pera aí Fala que é a praça Pera aí É a praça da... A praça do Mirante Isso Ah, você conhece? Tô aqui, Antony Eu espero você aqui com ela Isso, tô esperando então Tá bom, tchau Ele atendeu, né? Atendeu Ele vem vindo? Tá vindo já Eu espero com você aqui Vamos lá, eu espero Vamos esperar Obrigada Graças a Deus É Sarah, né? Seu nome é isso? Ô Sarah, mas... Você tem certeza que é aqui Que o Antony vem? Sim, fique calma Ele vai vir aqui Marquei com ele Ele já deve tá chegando Já faz um tempinho já Será que não é melhor Procurar ele em outro lugar? Não, fique aqui Senão você pode se perder de novo Tá bom Fique aqui Mas ele tá demorando Será que é ele? Parece o carro dele É o Antony É ele? É o Antony É? É o Antony O que aconteceu com o Antony? Onde você tava? Onde você tava? Eu tava procurando você Tô com toda saudade de você Eu me perdi Aquele dia no mercado Eu fui no outro lá Antony Eu tô muito medo Que saudade Ai Eu procurei você em todo lugar Eu não encontrava, meu irmão Meu Deus Que benção você tá aqui, meu irmão Que saudade Que benção que você gostou É ela que me ajudou É ela Tudo bem? Eu te abençoo em você Amém Eu te abençoo em você Amém Eu te abençoo em você por tudo Ó as suas coisas E seu papelzinho Seu papelzinho Olha Ela pediu pra ligar pra você Ela tava perdida Aí eu acabei ajudando ela Cuidado com ela Ela pode se perder E tem pessoas muito ruins por aí Pode acontecer até alguma coisa Vamos em casa Eu vou fazer um pix pra você Que eu prometi que eu ia dar um pix Fazer um pix de mil reais Pra quem encontrasse minha irmã Vamos até em casa Não, eu não tô nem sabendo desse dinheiro, moço Fique tranquilo Eu ajudei de coração E faria isso por qualquer pessoa Eu vi ela desesperada Imagina Não precisa de dinheiro nenhum Gaste com vocês mesmo E Deus abençoe vocês, tá bom? Não precisa de mais pessoas igual você Se tivesse mais pessoas igual você Seria tudo perfeito Só ela que quis me ajudar Antônio, ninguém queria Eu ficava chamando E ninguém quis Parabéns por cuidar tão bem dela Só cuidado pra ela não sair mais vezes, tá bom? Deus abençoe Amém, viu? Tudo de bom pra você Obrigada Que Deus abençoe muito Tchau Prazer, Paula Prazer, tchau Se cuida, tá bom? Tá Se cuida Tchau, tchau pra vocês Aqui tá, Antônio, as compras Vem, tá aqui minha irmã Levo pra você, minha filha Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.